Música Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold Tô aqui saindo da ilha de Simba Pra ir pra ilha lá do meio Que é a ilha Foam Que é onde o grande, o lendário líder de Simba está lá E é onde eu vou conseguir a sétima Insignia Que é, né, agora vai ficar faltando duas E tipo, depois de enfrentar esse cara Eu vou ter que enfrentar o Ash, mano Mano, o Ash Então, tipo, além disso tem mais um caminho assim pra fazer Não é tão pouco assim não Então, no real deve faltar aqui uns 3 ou 4 episódios Pô, negócio, mouse na frente do negócio Que vacilo É, faltam os 4 episódios mais ou menos Pra terminar isso aqui E talvez 5 Mas é isso aí, falta pouco É nóis Uaah, meu ginásio Simba foi queimado Meus Pokémon tipo fogo e eu estamos sem casa de vida ao vulcão Uaah, mas eu estou de volta ao negócio de como líder de ginásio aqui nessa caverna Se você me derrotar, eu ajudarei a uma Insignia Aí é melhor você ter um Fire Hill Ai ai Líder Blaine quer batalhar Mandou uma Cargo Vai Closter Surfa nele Surfa nele Frente Magma Porra, mano Os seus Pokémons morreram também Que que é isso, cara Líder de ginásio Com essas duas paradas só? Foi super efetivo O Pokémon Magma desmaiou Costa ganhou 1619 de experiência Vai usar RAPIDASH Ai, não vai ter nenhum ARK9 Que isso Como é que o maluco vai ser nilha de nada de fogo sem nenhum ARK9 Que isso, cara Vacilo Não achei válido Ganhei 2000 XP Porra, já venci Não achei válido Ganhei 2000 XP Parabéns Eu me queimei Você ganhou uma Insignia do Vulcão Cara, eu tô pensando Ninguém foi beneteado com uma Insignia Tem alguém na porta Eu perdi dessa vez Mas na próxima Eu vencerei Quando eu reconstruir o meu ginásio em Simba Nós teremos uma revanche Quem é você, garoto? Você Hã? Já acabou? Desculpe, meu amigo Os nados de Simba foi destruído E eu não sabia onde te achar Mas você é bem forte Até sem os meus avisos Sabia que ganharia Ah é? Ele te dá algumas dicas Quando você fala com ele no início Só que eu nunca falo não O que mais tem aqui? É, só tem isso aqui mesmo Ah, essas ilhas eram muito mais legais Quando não tinha Sei lá, antes do negócio Enfim O que mais tem pra fazer? Eu já posso ir em todos os lugares Espera Eu não fui Ah, eu fui lá sim A casa do pai Do tio do Bill Sei lá É, mano Eu vou Eu vou pra Veridiana Eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou botar os dois dinásios nesse episódio Eu acho que o Gary vai estar aqui, né mano E depois já começo a minha trilha pro... Pra Victory Road do... Dessa área de canto, né? É Ah, ele é tão foda que tem um dinásio só pra ele E tipo, realmente só tem ele Isso é muito, isso é muito foda Finalmente chegou aqui Eu não estava com ânimo em Simba Mas agora eu quero batalhar Você está me dizendo que... Conseguiu todas as ensinas de Jonto? Os ginásios de Jonto devem ser ruins Não me preocupe com isso Eu saberei se você é bom ou não se lutarmos agora Pronto, menino de Jonto Muito pronto Gostoso Brincadeira, é uma criança, mano É, comecei na vantagem Porra, ele é forte Raio de gelo Eu sou mais rápido que ele Socorro Inesperado Meu cluster é rápido pra caralho Ou o Pidgeot dele que é muito lento, né? Golpe crítico, super efetivo Uhul Vou jogar trocando de Pokémon Vou usar a Lakazan A Lakazan, mano Vou botar o... O Haunter É, vou botar o Haunter Capaz do Haunter morrer, né? Sabemos disso, mas é legal Eu gosto dessa... Dessa tretinha que eles têm, sabe? Entre eles Entre eles, não sei Eu acho que... Eu imagino assim Uma certa treta Entre eles Só que na verdade é entre o Alakazan e o Genga Só que tipo... Acho uma maneira ainda De ser um Haunter E vencer um Alakazan Raidon, Raidon Raidon dos Dick É, vou botar a Megane Também poderia colocar o Aipno Também poderia colocar... O... Negócio Que negócio? Ele mesmo Não, não estou lembrado do Pokémon Que eu mal estou falando Porra, tamanho da HP desse filho da puta Podia botar ela do Closter Que ia dar bom também Só o Ampharos que não Vai usar Executor Pô, vai Executor Mano, vou colocar o Crabat Vai Crabat! Tchauim! Voa! Plá, uma azada bem no peito Foi super efetivo Ovo bomba Ai meu Deus Desvia, cara Estava muito devagar Porra, não é querer criticar não, mas... Até eu adivinharia mano E olha que eu sou mal lesado Ae! Agora vai usar o... Que arado! Eles botavam faros Eu... Tem alguém que eu não usei? Pera... Tem alguém que eu não usei? Mas megane... O wipe eu não usei Ah, foda-se Ah, paciência né mano Dança da chuva Soca o trovão! Soca o trovão Tinha que ter mais força Durante o... Quando está chovendo né Ia ser maneiro Pô... O cara vai levar dano pra caralho É tipo mano Que tipo Ele é de água E voador Então porra Agora... Arcanine? Ah é! Eu estou viajando Eu estou achando que... Eu estou pensando nos pokémons do Rivaldo Tá... É... Agora eu vou botar o wiping Só pra... Ter wiping né Tadinho Fazer alguma coisa O cara tem 6 pokémons Eu tenho 6 Bata um Tá contra cada um né? Ah... Se fudeu de ter colocado... A golpe de chuva E depois botar no pokémon de fogo Os golpes de fogo dele... Não vão bater nada É... Meu soco de gelo nem vai... Não funciona com ele Funciona, funciona né Mas tipo... Não da muito dano não É... Ele vai usar alguma coisa Sabia É... Toma Chuva parou Outro de caralho mano Você vai morrer de qualquer jeito Plow Pokémon Ai, tá, desmaiou Vamos lá Droga, perdi O que? Como? Droga, eu perdi pra você Ah, está bem Eleve isso, é a Ensina da Terra Caralho, 11.600 Ninguém foi presenteado Com a Ensina da Terra do ginásio Da cidade de Viridiana Uhul Certo, eu estava errado Você é sincero Você é ótimo treinador Mas um dia eu derrotarei você Não se esqueça disso Uhul Ele vai me derrotar Vai nada É um frouxo Cara, agora, mano Ah, não dá pra passar aqui Agora Vou dar aquela recuperada No pessoal Opa E vamos seguir Pra segunda parte do desafio Qual é a segunda parte do desafio? Exatamente Victory Road Eu já consegui uma Victory Road Esse caminho vai um monte prateado Você virar pokémões Foge dos assustadores lá Ah, é pra baixo Que? Ué Aqui Ah Não, eu vim daqui Não estou entendendo Deve ser pra cima Pra cima é aquela Victory Road Eu quero ir pra um monte prateado Por que eu não posso ir pra um monte prateado? Que preconceito é esse? Ah, claro Eu estou sendo idiota Eu tenho que primeiro falar com O nosso querido Professor Carvalho Ele fica Na cidade de Palette Opa É bizarro O ponto que ele Que ele Nasce ali É na Casa do Oeste Tinha que ser aqui, pô Uau Isto é ótimo Você pegou toda a ensina Do ginásio de canto Parabéns Eu estava certo Quanto a você Eu farei Os preparativos Para você E viram Um monte prateado Um monte prateado É um grande monte Que abriga muitos pokémões selvagens É perigoso Para um treinador médio Como você Está fora do limite Mas abriremos uma exceção Para você Vá ao planal Planalto índigo Você chega no monte prateado A partir daí Como vai ainda Pokédex Não quero te mostrar Pokédex Para a vagina Eu não quero saber De você, Gina Eu não estava falando De vagina Tá Agora sim Vamos a um monte Prateado Ô demônio Morre Agora sim Que lugar bonito Que lugar O que tem aqui? Tângela? Ah O que é Tângela? Ô Nossa Que lugar Ô Nossa Eu estou até Estou abismado Com o poder desse lugar Uau Não posso ir naquela casinha Não Ah Rapidash Ok E agora Sneasel Ok Outro Sneasel Ok Mais um Mais um Sneasel Ok É Que é um ótimo lugar Para upar Ah E tem um pouco Porra Que maravilha Hein Você viu Você viu Tem um centro Pokémon ali do lado E eu quero saber O que tem nessa casa Oh querido Você me achou Não conte ninguém Sobre mim Eu lhe darei isso Para guardar segredo Tudo bem Ninguém recebeu Tm47 E o que que faz Tm47 Não né O que que vem Não Eu sou idiota Asa de ferro Isso aqui Escola de samba Tomara Ah Caceta É Eu vou Vou ter que voltar Ao mesmo caminho Que agora Eu vou Naquele Centro Pokémon Na verdade Eu não vou Naquele Centro Pokémon Agora não Porque eu lembrei Uma coisa O Ash é forte Pra caralho Eu preciso treinar Antes de ir Pra lá E é isso aí Eu vou fazer isso Eu vou treinar Pra caralho E depois Eu vou seguir O Monte Silver Depois eu vou Enfrentar o Ash E é isso aí Até o próximo episódio É nóis E é isso aí E é isso aí